Ao vivo no canal do Fórum Hospital do Futuro, do El Trata Fórum Ideas Lab. Este El Trata Fórum é uma iniciativa que eu tenho o prazer de conduzir. O meu nome é Paulo Nunes de Abreu, sou certificado pela IAF e o iniciador desta iniciativa El Trata Fórum este ano, que tem vindo a desenvolver um conjunto de palestras e reuniões à distância, tal como esta, que estão a presenciar hoje. O nosso objetivo é convertirmos todos para um momento presencial, que esperamos venha a ter lugar ainda este ano, um evento presencial em dias 28, 29 e 30 de outubro, que vai ter lugar no Tago Espaço, onde esperamos ter a felicidade de ser todos em presença conosco. Entretanto, nós estamos também a prever aqui um evento preparatório da Cimeira das Regiões de Saúde, que terá lugar nos finais de setembro. Também terá um evento ritual. E, dessa maneira, vamos mantendo a partilha de ideias, vamos mantendo o debate, numa altura em que é tão, tão necessário que este conhecimento possa circular. Connosco está hoje também a doutora Carla Gonçalves Pereira, que é a Administradora Executiva da SINAD, os nossos patrocinadores deste Ideas Lab de hoje. E continua a série que iniciou no passado dia 4 de junho, com a presença de três autárquias, e do doutor Adalberto Campos Fernandes, da Escola Nacional de Souto Público, onde já começámos o debate da importância das respostas, das autárquias a esta indigência de Souto Público que estamos a enfrentar e a crise económica que ela acarreta. Hoje vamos ter entre nós, espero eu, dentro de bem pouco tempo, que a doutora Luísa Salgueiro, da Câmara Municipal de Souto Público, se conseguir conectar, espero que o faça. Também já está entre nós o doutor Pedro Câmara Ramos, Secretário Regional de Saúde da Madeira, que foi o iniciador desta segunda parte deste evento de hoje, pela experiência que tem na sua região autónoma com a articulação com os municípios. E surgiu esta ideia, então, porque não para fazermos esta partilha de experiência da Madeira. Temos também connosco a grande honra de ter connosco aqui autos representantes do Ministério da Saúde, doutor Luís Góes Pinheiro, presidente do STMS, o engenheiro Domingos Pereira, o CIO do STMS, são realmente introductores muito importantes no L-Tata Fórum, porque os dados em saúde são, maioritariamente, a responsabilidade do STMS, o braço digital do Ministério da Saúde, e é sempre um grande gosto de ter a participação em estas duas intervenções. Temos também, como não podia deixar de ser, na região norte, a presença do professor António Taveira Gomes, da Unidade Local-Sudo de Matovins, e é muito bem-vindo aqui, uma vez que teremos a doutora Luísa Salgueira connosco para fazer o comentário da participação da Câmara Municipal de Matovins nesta crise de Covid, e também o doutor Ponciano Oliveira, legal do Conselho de Administração da ARS do Norte, uma ARS que tem estado, no início, na grande foco de luta contra esta pandemia, mas que agora parece ser a situação mais controlada, e iremos ver, então, dentro em breve... Ah, já temos aqui a doutora Luísa Salgueira também que se juntará a nós, estava a fazer aqui a apresentação, eu diria, muito em breve vamos ter a possibilidade de fazer os comentários, e ouvir os comentários de todos os participantes, a partir de uma intervenção inicial que faremos. Passo a saudar também a doutora Luísa Salgueira, já que está entre nós, bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Estava a terminar a apresentação dos painéis, é um prazer tê-la aqui connosco também. A agenda de hoje é uma agenda... Vai constar de um painel de abertura, antes de pedir as intervenções dos nossos dois oradores convidados, entremos depois numa fase de perguntas e respostas, e, finalmente, um painel de comentários com os nossos convidados, com os seus comentários em relação ao debate que foram produzidos. Sem mais demoras, eu daria a possibilidade a que, por favor, colocassem os seus microfones em mudo, e os vídeos também, excepto os nossos oradores e comentadores, que devem ficar com os vídeos ligados. E, sem mais demoras, e passando pela ordem de intervenção que tínhamos decidido, a senhora Luísa Salgueiros, a senhora do ouvido, como é que... A Covid-19, respostas do município de Matosinho. Sete minutos para a sua intervenção. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, quero saudá-los pelo tema que trazem, a debate, que é sempre uma grande atualidade, e que, em resultado desta conversa de hoje, nos permitirá, seguramente, ter ainda mais informação para que possamos continuar a intervir na defesa da saúde das nossas populações e na resposta às novas necessidades que elas vão enfrentando. A resposta de uma autarquia à crise provocada pelo Covid foi, sem dúvida, multidisciplinar, exigente, imediata, não permitiu qualquer preparação prévia, tivemos de atuar, de momento, usando todos os instrumentos que tínhamos ao nosso dispor, e usando também aquilo que ainda não conhecíamos, e, portanto, foi, sem dúvida, um momento único na história da nossa intervenção autárquica, e que teve de responder às pessoas individualmente, e às famílias, às instituições, às empresas, toda a comunidade necessitou de apoio extraordinário. Tivemos de o fazer progressivamente, começando pelo trabalho de apoio psicológico, emocional, para combater o isolamento, sobretudo das pessoas mais velhas, que se viram privadas do contacto com as suas famílias, e muitas delas estavam em situação crítica, e, portanto, nós rapidamente criamos uma linha de apoio ao isolamento, que era atendida, as pessoas que estavam nesse atendimento eram todos de formação de psicologia, mas que rapidamente a linha teve de dar resposta a outras necessidades, e, portanto, passou-se a fazer também atendimento para a inscrição de alimentação e medicação. Nós fornecemos alimentos, fizemos compras e levamos a casa das pessoas, não só de pessoas com carências financeiras, não se trata do mesmo tipo de necessitados, mas sim pessoas que tinham essa capacidade financeira, mas que estavam em isolamento, famílias, por vezes, e, portanto, nós prestamos esse serviço, realizamos cerca de 1.500 de contatos para apoio psicológico, 450 pedidos de apoio social, portanto, foi um número muito significativo que tivemos e que permitiu que a população não sentisse a falta sobretudo de alimentos, medicação, também entregamos refeições já confeccionadas e criamos uma central de distribuição alimentar no Conselho para fazer chegar a todas as instituições, todas as pessoas individuais, em apoio também com as uniões de freguesia. Foi necessário recriar um novo circuito de recolha de resíduos, todas as pessoas que estavam infectadas tinham resíduos especiais e, portanto, foi um serviço municipal de recolha e depois o tratamento junto da Lipor desses resíduos. foi preciso monitorizar as pessoas mais velhas que estavam em suas casas, muitas delas residentes, arrendatárias da nossa empresa municipal de habitação, que continuam a fazer contacto com todos os nossos arrendatários e que continua durante este período. A Polícia Municipal ganhou novas competências e passou a fazer visitas regulares aos idosos que estão em isolamento, fazendo tarefas como levantar as reformas dos idosos quando chegou a época à altura do mês que era preciso ir aos Correios levantar as reformas. Foi a nossa Polícia Municipal que fez esse trabalho, fez visitas regulares, portanto, sempre no respaldo, quer emocional, quer da satisfação de necessidades básicas, à população em geral, mas sobretudo à população do maior risco que foi a população mais idosa, assim como um grupo especial que foram os profissionais de saúde que não podiam regressar às suas casas para descansar e, portanto, nós criámos em articulação com o alojamento local 100 vagas para que essas pessoas pudessem ali fazer as suas refeições e descansar. Tudo isto, devo dizer, com uma nota especial de grande apoio comunitário porque fizemos tudo assim, com base em redes de voluntários. Os voluntários fizeram a entrega dos alimentos, da alimentação, da medicação. Foram os voluntários que nos deram um apoio nas visitas, foi, sem dúvida, um momento extraordinário de mobilização da comunidade matosinhense que, sem dúvida, é algo que nós devemos sublinhar. Não for a disponibilidade de todos os ministros que estavam de imediato e a nossa resposta não teria chegado a tanta gente e não teria sido tão qualificada. No segundo momento, a situação passou a ter novas exigências, foi necessário responder às instituições de solidariedade social, sobretudo às da terceira idade e da deficiência, que viram os seus profissionais afastados do serviço, havia instituições que tinham profissionais infectados e que podiam contaminar os restantes, portanto, foram equipas inteiras de quarentena para casa. Portanto, nós tínhamos instituições da terceira idade a funcionar sem profissionais disponíveis. Portanto, criamos uma bolsa de reforço solidário para trabalhar nessas instituições que colocamos funcionários, pessoas, a trabalhar nas instituições. Fizemos uma bolsa em articulação com o Instituto Padre António Vieira e a Segurança Social com a Cruz Vermelha depois colocou também, foi muito importante para que elas não tivessem entrado em falência e foram 95 pessoas voluntárias que nos tiveram a ajudar, 73 delas foram dirigidas para as IPSS. Colocou-se outro cenário ainda de pessoas que estavam infectadas, que não tinham um local seguro e digno para residir, para ter cuidados, mas que não precisavam de internamento hospitalar. Aqui, admitimos a possibilidade de criar um hospital de campanha com aquelas camas de combate que são conhecidas e fazer em pavilhões, mas nós optamos por outra alternativa. Arrendamos uma unidade hoteleira completa e com a unidade local de saúde afetámos uma equipa de médicos profissionais e auxiliares que estiveram até ao final do mês de maio instalados em quartos individuais, com casas de banho individuais, com alimentação adequada, serem cuidados com as melhores prestações possíveis. Nesse momento crítico em que assistíamos às imagens que nos chegavam sobretudo de Itália e Espanha, tivemos a preocupação de reforçar a resposta de cuidados intensivos no Conselho e criou-se. Em 30 dias foi começar e terminada a construção de uma unidade de cuidados intensivos com cerca de 20 camas que foi construída com o apoio dos mecenas locais que contribuíram com mais de meio milhão de euros para que aquela unidade ficasse pronta, ela está concluída, está a funcionar e não serve apenas para este período de Covid mas ficará também para o futuro, já está a funcionar aliás em resposta a outras necessidades da população. Todo este tempo foi acompanhado de distribuição de equipamentos de proteção individual às IPSS, aos bombeiros, à Polícia Municipal para que pudessem continuar na rua a fazer o atendimento a serviços de limpeza, de higiene, de transporte de doentes, a higienização das viaturas, a Câmara montou uma central de higienização de todos estes veículos que estavam na rua, fosse das freguesias das corporações de bombeiros e rastrear as pessoas, muitos rastreios para rastrear muita gente, criamos duas medidas, uma, um centro de rastreio móvel, uma unidade móvel, um autocarro de passageiros que foi adaptado para visitar todas as instituições, evitando assim que os idosos e os profissionais saíssem das IPSS, que foi o autocarro que as visitou a todas e também um drive-thru aqui no centro da cidade para testar o máximo de pessoas possível, nós tivemos no período mais crítico 500 testes por dia que se realizavam no concelho e penso que essa é uma das justificações para o Matosinho ser um dos concelhos que teve um maior número de pessoas assinaladas como infectadas. E depois a resposta à comunidade criando um fundo de imunidade municipal de um milhão de euros para responder às famílias que tenham visto os seus rendimentos diminuir mais de 25%, um fundo de apoio às empresas que atribui a fundo perdido um subsídio de mil e cem mil e trezentos euros em função do número de empregados que tenham e de volume de faturação e um programa especial de apoio às instituições seja instituições disponíveis a quem já atribuímos meio milhão de euros para que possam manter-se seja instituições de solidariedade social e portanto estamos neste momento com uma uma campanha de apoio extraordinário aos nossos restaurantes nós temos uma aposta muito forte na restauração temos cerca de 400 restaurantes peixes portanto temos estado a apoiá-los diretamente suspendendo o relato de esplanadas para que possam crescer para o espaço público e a câmara e agora é o fim de semana mesmo grande desafio da abertura da época balnear a praia de Matosinhos é praia nós temos 12 praias mas a de Matosinhos aqui na cidade é que tem maior lotação de todo o norte de Portugal portanto é um desafio novo vamos começar lá de estar este fim de semana já estamos a pagar os nadadores salvadores em toda a costa a partir do já o fizemos a partir de 15 deste mês as praias já têm muita frequência e agora vamos ver como corre sempre com uma grande articulação com os nossos concessionários esperamos que possamos continuar a ser visitados não só para comer o melhor peixe do mundo mas também para vir às nossas praias percorrer os 12 quilómetros de passadiços e a autarquia o papel que tem é de servir um pouco de escapéu de todas estas entidades para que possamos sair daqui o mais fortes possível e terminei os meus 10 minutos Muito obrigada doutora Luísa Salga sem dúvida é interessante ver como é que realmente o seu município conseguiu dar uma resposta que foi mobilizadora da comunidade por voluntariado e a sua previsão ao ver as imagens de Itália que ganha realmente essa capacidade de previsão daquilo que vinha aí e em certo sentido também observo que o que está a acontecer em Matosinos é aquilo que talvez à larga escala hoje está a acontecer ou seja como se estaram muito em um marcado daí é pessoal neste momento estamos a ser talvez vítimas desse mesmo problema sem mais eu passaria aqui a palavra ao Dr. Pedro Câmara Ramos que nos liga da sua sala de crise no Funchal Dr. Pedro Câmara Ramos bem-vindo e os seus sete minutos de intervenção inicial como é que vê aqui as respostas dos municípios talvez agora de uma outra perspectiva como governo regional entidade que articula vários municípios muito boa tarde a todos muito obrigado professor por este convite para participar nesta videoconferência e tendo a ter a oportunidade de apresentar aquilo que até agora foi feito na região autónoma da Madeira nós de facto nesta resposta à Covid-19 nós começámos muito cedo logo e consideramos essa a primeira fase da nossa resposta foi de facto a preparação com base na informação que durante o final do mês de janeiro começámos a ter proveniente não só da OMS mas também das notícias da China e rapidamente a 27 de janeiro lançámos a linha de emergência SRS24 criámos um microsite do IASA que começou a acompanhar toda a evolução e todas as notícias que seiam a nível nacional e a nível internacional sobre esta pandemia a 3 de fevereiro a Madeira pôde apresentar o seu plano de contingência para situações emergentes que iria ser inserido no plano de emergência da proteção seguida da região autónoma da Madeira é um plano de contingência que envolve mais de 30 entidades públicas militares forças de segurança tal como aquele que nós já tínhamos desde 2014 que surgia após as inundações de 2010 perante esta situação nós fomos acompanhando as declarações da própria OMS no dia 30 de janeiro de facto foi declarada a situação de emergência de saúde global no mundo e finalmente a 11 de março a declaração de pandemia mas desde o 3 de fevereiro até 11 de março a Madeira realizou toda a formação necessária na área da administração pública na área da saúde e na área social para todos os profissionais terem noção do que é que era necessário saber e ter de conhecimentos base sobre esta pandemia que estava para acontecer a segunda fase da resposta só dizer que formamos cerca de 3.500 profissionais em todas as áreas e esta de facto é a resposta portanto ao contrário da doutora Luísa Salgueiro que eu gostei muito de ouvir pela sua iniciativa pela sua pronta resposta em todas as áreas no que diz respeito ao acompanhamento da pandemia na sua autarquia esta é é uma resposta do governo do governo regional da região autónoma da Madeira naturalmente que a segunda fase de resposta da equipe perante a Covid foi a adoção das nossas medidas e a adoção das nossas medidas foram medidas muito restritivas e muito difíceis até de entender que só possíveis perante a pandemia que nós estávamos a atravessar nós declarámos o estado de alerta no dia 12 de março ou seja um dia depois da declaração de pandemia da OMS e no dia 13 de março rapidamente fechámos os portos as marinas e começámos a fazer controle de temperatura e inquérito epidemiológico no aeroporto do Afonchal e do Porto Santo porque não tivemos autorização para fechar o aeroporto senão era um confinamento total que era isso que nós pretendíamos e rapidamente a partir do dia 13 de março começámos com quarentenas obrigatórias inicialmente nas casas nos isolamentos nos domicílios mas depois verificámos que os domicílios não tinham capacidade nem tinham condições para uma quarentena na verdadeira acessão da palavra e por isso também tivemos a mesma atitude e contratualizámos cinco unidades hoteleiras quatro no Funchal e uma no Porto Santo que receberam todos os nossos casos positivos e os casos despeitos e os contactos mais próximos que estavam a ser testados e precisavam de fazer essa quarentena o primeiro caso na Madeira foi no dia 16 de março o primeiro caso em Portugal foi no dia 13 de março e a partir daí continuamos com este tipo de restrição que depois se estendeu a todas as áreas e uma das medidas que foi muito importante na região autónoma da Madeira foi de facto inicialmente a proibição de visitas aos lares e depois o encerramento dos lares ou seja nós impedimos que todos os profissionais de saúde que trabalhavam no sistema público no sistema convencionado e privado e também no social tivessem que fazer uma opção a partir do dia 1 de abril até era abril e maio e no fim só foi possível só foi necessário fazê-lo até o dia 8 de maio mas durante um mês e quase duas semanas os profissionais de saúde só passaram a trabalhar num único local ou no hospital ou no convencionado ou no social e isso fez-se para médicos enfermeiros assistentes técnicos e assistentes operacionais mandámos muita gente para casa porque o hospital de facto passou só a assistir todos aqueles que tinham doenças súbitas urgentes e emergentes ou as situações respeitas para os casos de Covid criando-nos os habituais circuitos Covid e não Covid e dentro do Covid o de patologia respiratória ou outro tipo de patologia respiratória e isto foi muito importante porque evitou contaminação de áreas extremamente importantes como seja os hospitais os centros de saúde com urgência que nós temos essa faculdade aqui na região autónoma da Madeira temos 47 centros de saúde mas temos 8 com urgências portanto básicas espalhadas pela ilha e também na ilha do Porto Santo e isto foi outra das medidas fundamentais para evitar a propagação e manter a contenção do vírus tivemos depois uma terceira e uma quarta fase em que tivemos necessidade de dar respostas específicas ao aparecimento de clusters bem identificados uma no Conselho do Ponta do Sol com cerca de 10 casos e outra no Conselho de Câmara de Lobos que obrigou mesmo a instalação de uma cerca sanitária e aproveitámos também a experiência e fomos beber conhecimento acerca sanitário de OVAR que tinha sido iniciada algum tempo antes e depois numa quinta fase foi a fase da reabertura o plano de resposta das atividades foram feitas sempre gradualmente e sempre correspondendo a ciclos de incubação em que nós tomávamos medidas e depois verificávamos o impacto dessas medidas e neste momento estamos numa sexta fase que é a fase de facto da retoma do turismo onde vamos também começar uma estratégia semelhante à Islândia à Grécia às Ilhas Faroé onde de facto na impossibilidade de termos testes na origem vamos testar todos aqueles que chegam à Madeira ou ao Porto Santo no aeroporto portanto Cristiano Ronaldo e no aeroporto do Porto Santo todo o cidadão que eventualmente seja ele residente ou não residente e que venha para férias à região será testado na região com o procedimento que será feito no aeroporto que demorará até uma hora para cada avião nós temos a possibilidade de fazer 25 testes simultâneos os testes não serão testes serológicos não interessam fazer testes serológicos nesta perspectiva e isso já foi fundamentado pela própria Associação Internacional da Aviação pela IATA os testes são PCF e nós temos capacidade para os fazer até o mês de setembro para este tipo de resposta e estamos agora à procura e provavelmente a partir do final de junho teremos também os PCR rápidos porque é este facto que interessa para saber qual é a situação em termos de virémia do cidadão que chega à Madeira a Madeira é uma terra que não teve muitos casos teve apenas 92 casos positivos até agora não tivemos nenhuma mortalidade não tivemos nenhum óbito tivemos apenas um doendo dos cuidados intensivos mas sem grandes complicações do ponto de vista do próprio Covid mas sim por causa das comorbididades era um doente com idade avançada quase com 80 anos e esse felizmente também conseguia ultrapassar esta pandemia apesar de ter sido um dos casos positivos e naturalmente nós achamos que a nossa capacidade neste momento não só de testar não só de monitorizar mas também pela baixa incidência e pelo RT inferior a 1 que de facto estávamos em condições para cumprir as recomendações do ECDC da OMS e no que diz respeito às viagens e portanto posso-vos anunciar que também a partir do dia 15 de julho os primeiros barcos chegarão chegarão à Madeira e teremos também uma estratégia de resposta de entrada na região embora seja muito mais fácil do que em relação aos aeroportos porque no caso até dos navios cruzeis muitos deles estão apenas aqui a algumas horas e isso não tem qualquer tipo de problema basta fazer o controle de temperatura um enquete epidemiológico e sugerir que sigam as recomendações que são aquelas recomendações básicas naturalmente que este confinamento que demorou quase dois meses na verdade a exceção da palavra trouxe grandes problemas em todas as áreas e houve necessidade tal como a autarquia muito bem desenvolveu as chamadas linhas de apoio essas linhas de apoio são da responsabilidade do governo regional mas depois também em articulação com as próprias autarquias e foram criadas linhas de apoio para todas as áreas na área da economia na área da restauração na área de facto daqueles trabalhadores precários na área do social só de dizer que no caso da linha de apoio para a segurança social é uma linha de apoio do valor de 5 milhões de euros do governo regional não do governo da república como sabe a segurança social o orçamento é nacional mas esta é uma linha de apoio que foi criada pelo governo regional e insere-se dentro da linha de apoio global da primeira linha de apoio global que é no valor de 100 milhões de euros dos quais 25 milhões de euros são feitos para são atribuídos à área da saúde devo dizer também que esta reorganização da região não só no que diz respeito aos profissionais de saúde obrigou uma reorganização do próprio serviço regional de saúde nós tínhamos oito serviços de urgências dividimos a região em apenas três serviços de urgência de 24 horas formando um triângulo que era Machico no lado leste Ribeira Brava no lado oeste e o Porto Santo porque era necessário uma resposta global de 24 horas e depois criámos zonas de atendimento que algumas teriam que ser presenciadas e outras não mas era através da teleconsulta ou através via telefónica que de facto davam resposta e mantinham a acessibilidade criámos as linhas de apoio para o idoso mantemos toda a campanha de vacinação necessária para ser feita toda a observação necessária na área da materno-infantil e também na área da oncologia todos os tratamentos foram realizados mas os doentes antes de eu fazer os tratamentos tudo foi agendado houve um pré-agendamento porque todos estes doentes eram testados e para além dos doentes que eram testados nós neste momento em relação à nossa capacidade de teste nós já testámos 22 mil pessoas nós estamos quase a atingir os 10% da população madarense cerca de 250 mil pessoas portanto nós até o final do mês de junho provavelmente temos 10% da nossa população de Estado como vem nós não podemos falar em imunidade de grupo nós não temos essa imunidade de grupo mas também achamos que a nossa estratégia é correta porque a estratégia da imunidade de grupo inicialmente defendida pela própria Inglaterra numa fase inicial vejam naquilo que aconteceu e como é que está a Inglaterra neste momento a estratégia da imunidade de grupo essa bem definida e já também como análise contraditória por parte das próprias autoridades a Suécia também testou de facto a imunidade de grupo e aquilo que conseguiu não fechando não se confinando aquilo que conseguiu foi apenas 3% da população com imunidade de grupo isso não traz resultados nenhum não traz nenhuma segurança para a população sueca o número de casos da Suécia é semelhante ao de Portugal o número de mortes da Suécia é o triplo de Portugal com duas estratégias completamente diferentes Portugal que apostou numa estratégia de contenção e propagação do vírus a Suécia que não apostou nessa estratégia mas que afinal os resultados são bem piores e os resultados são bem piores e aquilo que se adivinha para o futuro não é nada famoso porque nós estamos a ver todos os países que começaram a fazer o seu desconfinamento aquele onde esse desconfinamento está a ser cumprido de uma forma rigorosa não estão a ter problemas os países onde o desconfinamento não está a ser cumprido de forma rigorosa estão a ter problemas e agora o problema é o nosso próprio país com a RS Lisboa e Valdotejo onde de facto o desconfinamento tem sido feito de uma forma descontrolada e tem sido feito de uma forma abusiva e eu não acredito que nós temos cada vez mais capacidade de testes mas nós na Madeira também temos e cada teste que fazemos todos são negativos porque não temos transmissão comunitária Portugal neste momento é um país com transmissão comunitária e a situação de Lisboa e Valdotejo é uma situação extremamente preocupante e eu não sei o que é que o Conselho de Ministros vai decidir na próxima reunião que segundo me parece é o tema que está em cima da mesa e segundo me parece na reunião de ontem do Infarmed os próprios especialistas já puseram em causa toda a estratégia que o Governo queria avançar e que eu penso não é a mais adequada porque senão nós nunca mais vamos nos livrar desta situação exemplos que são preocupantes em áreas onde a transmissão é extremamente elevada se não houver preocupação é o exemplo o primeiro do Serviço de Pedagogia do Hospital de Santa Maria e o segundo de facto a situação do Serviço de Hematologia no IPO de facto onde as instituições têm que ter outro tipo de precaução outro tipo de prevenção para que isto não possa acontecer e isto a mim deixa-me muito preocupado nós tivemos um cuidado extremo não sei se lhes vai acontecer alguma destas situações agora temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance para conter a propagação de ouvidos e estamos a testar e testamos todos os grupos vulneráveis que são aqueles que são bem conhecidos de todos numa forma de proteger cada vez mais os nossos profissionais por um lado e ainda a população muito obrigado professor Paulo penso que já escutei o meu tempo não mas sem dúvida é muito importante aqui claro que temos que depois agora deixar um pouco de tempo às questões eu ia propor que quem quiser ter alguma questão específica para o Dr. Pedro Câmara Ramos e questões específicas para o Dr. Luís Salgueiro que pudessem pôr no chat de maneira que o meu co-host pudesse organizar um grupo paralelo para abordarmos essas questões e enquanto isso eu iria deixar aqui o espaço às perguntas e respostas não sei se entre os assistentes há alguém que queira fazer uma pergunta nesse momento pode fazê-lo sei que são aqui pessoas que têm esse desejo de maneira que podem participar agora enquanto estamos aqui a organizar as questões dos grupos se não se não há questões dos grupos eu se calhar então convido os nossos comentadores a avançarem com os seus comentários nesse caso Dr. Luís Costinheiro quer fazer-nos o favor de avançar com um comentário a estas primeiras apresentações de duas experiências Matozinhos e Região Autónoma da Madeira Muito obrigado Dr. Paulo Nunes de Abreu antes de mais obrigado pelo convite para estar aqui presente queria também cumprimentar o seu secretário regional Dr. Pedro Câmara Ramos e muito em especial a senhora presidente da Câmara de Matozinhos Dr. Luísa Salgueiro quem eu sou um fã pelo trabalho que tem feito na Câmara de Matozinhos que é apreciado por todos conhecido reconhecido e apreciado por todos e por mim em especial cumprimento também o Ponciano Oliveira e o Domingos que faz parte do meu conselho de administração e que também está aqui presente de facto são duas visões diferentes e duas visões diferentes daquela que é a visão nacional mas que demonstra bem como é importante os vários níveis da administração trabalhar em conjunto num combate e na prevenção de uma realidade tão nova e tão agressiva e tão grave como é esta pandemia da Covid e penso que isso tem acontecido pelo menos do que respeita ao nível local e ao nível nacional é uma evidência de tanto quanto me dá de ver e tanto quanto me dá de participar tem havido um trabalho conjunto muito próximo entre as estruturas nacionais e centrais e as estruturas locais e o mesmo também tem acontecido com as estruturas regionais embora como se sabe nesta área há regionalização portanto há competências exclusivas das autarquias das regionais autónomas e portanto desse ponto de vista o trabalho não é tão próximo e isso é fundamental porque nós estamos a lidar não só estamos a lidar com uma coisa nova como dizia há pouco como estamos a lidar também com uma coisa que tem consequências com uma realidade que tem consequências muito graves a diversos níveis e portanto desse ponto de vista e o tema geral destas conferências tem a ver com os dados em saúde e os dados são de facto algo essencial na forma como se combate mas acima de tudo na forma como se previne este tipo de realidades eu vou-vos dar apenas um exemplo uma ferramenta que tem vindo a ser usada de forma cada vez mais intensa e cada vez mais eficaz no apoio à decisão durante esta pandemia ao 13-Covid-19 e que é uma ferramenta que foi criada inicialmente para servir de apoio ao trabalho da saúde pública e portanto dos profissionais da saúde pública no seu trabalho designadamente de detecção de cadeias de contágio que mais adiante passou a ser o instrumento fundamental dos médicos de saúde geral de medicina geral e familiar no controle na monitorização dos doentes no seu domicílio aqueles que são enviados para domicílio para confinamento obrigatório para quarentena e que hoje em dia é um instrumento fundamental pelos dados que tem e pelas visões que proporciona às entidades que têm de tomar decisões no dia a dia sobre esta pandemia neste momento e eu tenho acompanhado perto porque faço parte do grupo de trabalho que foi criado exclusivamente para o momento que se vive na pandemia aqui na área de Lisboa Ivaldo Tejo e verifica-se como tem sido essencial para a tomada de decisão a existência dessa informação e a capacidade de cruzar a informação que resulta desses instrumentos nacionais com aquela que é recolhida a nível local pelas autarquias porque é a informação que só as autarquias têm e que é absolutamente essencial para a tomada de decisão como sabemos muitas vezes interessa-nos saber não é só o que se passa num concelho não é só o que se passa numa freguesia interessa-nos saber o que se passa num bairro num prédio numa zona muito contida e quem tem essa informação são as autarquias e portanto só é possível combater de forma eficaz esta pandemia e prevenir os eventuais focos que vão surgindo deslocalizados um pouco por Portugal mas agora neste momento com alguma incidência aqui na área de Lisboa Evaldo Tejo e acima de tudo também porque isto também é muito importante e prevenir pandemias futuras porque esta poderá não ser a última e pode não ser a mais grave portanto tudo isso tudo o que está a acontecer agora também tem que ser uma lição para o futuro e tem que nos dotar da capacidade de lidar sempre cada vez melhor de forma mais eficaz mais celda e com menos custos para a população no que possa eventualmente vir depois desta pandemia e portanto desse ponto de vista eu queria saudar esse trabalho que tem sido feito com a ligação muito próxima entre as autoridades nacionais e autoridades locais e já agora uma pequena nota que não tem que não tem muita não vem muito ao caso nem me completa a mim dizer isso mas eu tive ontem a oportunidade de estar no Infarmed e de facto não houve não me recordo ter ouvido dizer que a estratégia tem sido seguida tem sido uma estratégia errada acho que aliás quem fez o resumo do que se passou nesta reunião e os comentários foram feitos signadamente do seu Presidente da República vão exatamente assim de contar muito obrigado muito obrigado doutor Luís Gostinheiro por trazer aqui a perspectiva dos dados que no fundo o El Data Forum é também o nosso depósito e trazê-lo ao fim engenheiro Domingos Pereira eu lembro-me que no El Data Forum online summit em maio referiu que mais do que a segurança é importante transmitir a percepção de segurança e eu acho que pelo aquilo que ouvimos até aqui essa percepção de segurança parece que está a fraquejar do ponto de vista da situação epidémica e mundial quer comentar algo sobre isto tem que pôr o mútuo virar o mútuo presumo que quando me referia à segurança estava no fundo preocupado sobretudo com a segurança do acesso às funcionalidades aplicativas eu penso que aqui estamos a falar de outro nível de segurança eu não acompanhei com muita proximidade o trabalho das autarquias que foi obviamente notável em muitas delas por exemplo acompanhou a minha autarquia a Câmara de Gaia e digamos também desenvolveu um trabalho excelente eu gostava de aproveitar um pouco este evento para lhe colocar outra questão aos nossos autarcas como é que eles veem a possibilidade digamos dos cuidados de proximidade passarem para a alçada digamos das autarquias existem experiências muito engraçadas nomeadamente da experiência de Iramarca que eu conheci em 2014 e que de facto me parece interessante do meu ponto de vista pelo sucesso que tem tido gostava no fundo de tentar perceber porque eu julgo que o nosso trabalho das autarquias seja de Matozinhos seja de Gaia foi apesar de tudo um trabalho um pouco diferente daquilo que terá acontecido no Governo Regional da Madeira onde digamos essa proximidade é muito maior ou seja digamos a prestação dos cuidados veste das próprias autarquias e gostava de deixar aos nossos convidados se acharem oportuno esse comentário sem dúvida e se calhar de imediato passava aqui uma ronda de respostas rápidas do Dr. Luís Salgueiro que é que quis dizer muito obrigada permito-me antes de responder não podia deixar de cumprimentar o Dr. Luís Góes Pinheiro e dizer que fico muito satisfeita com as suas palavras é muita simpatia sua mas é verdade que nós já nos conhecemos do fantástico trabalho que fez na modernização administrativa também e sabe que a admiração é recíproca mas vamos agora a vez focar obrigada pelas suas palavras bom trabalho para a SPMS também e um cumprimento também ao senhor delegado regional da Madeira parabéns pelo trabalho feito a questão é muito pertinente que é colocada sobre a possibilidade de assumirmos essa gestão embora haja vários cenários no país está aqui connosco o senhor professor Taveira Gomes que é o presidente da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e por isso eu não quis falar muito do trabalho não falei do trabalho da ULS de Matosinhos exceto a Unidade de Cuidados Intensivos que construímos em conjunto mas sem dúvida que se há sucesso na nossa intervenção ela deve-se muito à Unidade Local de Saúde que é uma experiência como sabem diferente na organização do nosso SNS que eu enquanto estive na Assembleia da República vi muitas vezes avaliar negativamente por toda a experiência que este modelo teve em termos nacionais e que eu não posso deixar de sublinhar da mais-valia que significa ter uma Unidade Local de Saúde com todas as competências e que tem no nosso caso uma rede de cuidados integrados na comunidade muito forte e portanto entre ser a autarquia a gerir esses serviços ou ser a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e estrutura que tem até o representante da comunidade na sua administração e com quem nós lidamos muito proximamente a Unidade Local de Saúde está à mesa connosco todos os dias nós durante esta crise tivemos todos os dias reuniões de trabalho da equipa e em que a Unidade Local de Saúde é um serviço que trabalha ao nosso lado e portanto eu vejo com uma medida muito importante que as autarquias possam gerir esses cuidados de proximidade no nosso caso aliás a lei da delegação de competências excepciona os municípios em que haja Unidade Local de Saúde exatamente por isso a nossa Unidade Local de Saúde está a responder a todas essas necessidades de uma forma muito competente e portanto em Matosinhos nós não vemos essa necessidade não fora o modelo da ULIS e a capacidade e vontade que esta unidade tem tido de intervir exatamente nos cuidados à comunidade eu consideraria essa medida como imprescindível acontece que provavelmente em Gaia o meu caro amigo Eduardo Vitor tem outras dificuldades de articulação com o centro hospitalar porque não tem este modelo nós estamos presentes através do nosso representante na administração da Unidade Local de Saúde e influenciamos também as medidas é um modelo muito virtuoso no nosso caso embora eu saiba que noutras experiências de lidar com unidades locales de saúde no país não funcionam tão bem quanto a nossa nós somos de facto uma experiência com muitos aspectos positivos este é um deles o combate à pandemia funcionou de uma forma extraordinária de prestação da Unidade Local de Saúde e em termos abstratos sou apologista dessa descentralização e que sejam as unidades que sejam as autarquias locais a gerir os cuidados à comunidade no caso de Matozinhos não a considero tão importante por isso no modelo que está nós validamos e entendemos que funciona bem mas o país tem que evoluir ou para uma das situações ou outra não faz sentido que seja tudo gerido centralmente sem que haja capacidade de decisão local mesmo em termos de constrangimentos formais por vezes nós queremos apoiar os serviços de saúde e não podemos fazer temos limites formais que nos impedem eu não posso apoiar o hospital Pedro Espanho na realização de investimentos de funcionamento corrente isso está-me impedido legalmente e mesmo que queira reforçar ou comprar viaturas para esse serviço de cuidados à comunidade não posso portanto há aqui questões legais formais que têm de ser ultrapassadas para que possamos respaldar este serviço à comunidade isso sem dúvida sem dúvida não sei se do Carlos da Madeira do Pedro Câmara Ramos quer acrescentar aí a relação com os seus municípios e esta questão que lançou o Dr. Domingos Pereira deles ficar os municípios a cargo da prestação de cuidados de saúde nossa dimensão é uma dimensão muito mais pequena e naturalmente que toda a estratégia do governo regional é uma estratégia que tem um plano de saúde regional que depois tem os seus contributos em cada conselho e em cada autarquia nós aqui eu defendo muito bem e sem dúvida a Dra. Luísa Salgueiro porque de facto nós defendemos este tipo de organização em nível dos cuidados de saúde primários e estamos a caminhar já criamos uma unidade de saúde familiar e até ao final do ano vamos ter mais 3 unidades de saúde familiar e nós vamos aqui ao fim e ao cabo a Madeira vai acabar por funcionar como unidade de saúde local de saúde tal como o hospital Pedro Espanho e a sua unidade de saúde local de saúde em que é o hospital de referência e nós aqui na Madeira será o hospital Dr. Nel Mendoza que depois irá articular com todas as tantas unidades de saúde familiar aqui na Madeira esta criação destas unidades de saúde familiar sempre em primeiro dia de aumentar a nossa capacidade de resposta para os cuidados de saúde primários e só por isso é extremamente vantajosa dizer que nesta estratégia de resposta o governo e as autarquias estiveram sempre em conjunto nós tivemos sempre uma reunião semanal com todos os autarcas para acompanhar e para informar todo o que era o plano estratégico do governo general que foi apresentado no dia 3 de fevereiro e uma forma de monitorização do que a cada autarquia estava a fazer quais eram os problemas que estavam a sentir nas várias áreas quais eram os apoios que achavam que em determinado momento já se teria que começar a pensar e por isso é que as linhas de apoio que foram criadas depois pelo governo regional foram derramadas de facto nos vários concelhos nomeadamente a maior importância é aquela da linha de apoio na área do social de 5 milhões de dias que de facto permitia uma resposta inicial e que estamos agora a pensar numa segunda fase dessa mesma resposta tendente à evolução da pandemia portanto eu acho que esta ligação do governo com as autarquias aqui na Madeira que teve uma periodicidade semanal permitia acompanhar por ambas as partes a evolução da própria pandemia e de facto e ao fim e ao cabo detectar de uma forma precoce sinalizar os problemas que começavam a surgir porque cada autarquia tem sempre problemas diferentes não são sempre as mesmas situações havia autarquias que tiveram os seus centros de saúde encerrados e ficaram realmente preocupados que até pensavam que era uma nova organização e que já não se ia voltar ao esquema que tínhamos anteriormente e também tivemos que tranquilizá-los que era só fruto da resposta que tínhamos elaborado para promover a contenção da propagação do vírus mas naturalmente que todos os planos de saúde de facto como a doutora Luísa Salgueiro sabe há sempre uma grande dificuldade e são dificuldades de vária ordem que impedem muitas vezes uma relação muito mais profícua entre quem está na parte de decisão e quem está de facto na área da saúde que está implementada a nível da autarquia é isso que eu me ofereço dizer professor muito obrigado e realmente são informações que complementam aqui as questões que no chat já foram também colocadas sobre a questão do 3 de Covid-19 também já falámos sobre isso e sobre esse grito de alarme que foi feito pela Secretaria Regional de Saúde da Madeira em relação aos cuidados que a Madeira teve poderem ser perdidos pelo facto de agora haver na ARS Lisboa e Valdeiros o R está já acima de um de novo o que é preocupante nesse sentido eu segui aqui o nosso painel de conclusões e para pegar naquilo que foi a intervenção também da doutora Luísa Salgueiro professor António Tavaera Gomes diga-me uma coisa o que é que passa para a ULS ser um caso de sucesso o que é que as outras não têm ou o que é que a vossa tem que as outras não têm Muito obrigado em primeiro lugar muito obrigado o Sr. Paulo nos abriu pelo convite um cumprimento muito especial ao Sr. Pedro Ramos e a todos a doutora Luísa Salgueiro que é um gosto sempre discutir assuntos destes e que como foi largamente explicado é do dia a dia tu Luís Góes Pinheiro também é muito com muito gosto que o vejo aqui connosco doutora Ponciano a nossa ARS enfim todos os participantes muito obrigado de facto a existência da Unidade Local de Saúde e a sua própria organização foi favorecedora na resposta a este processo isto tem muito que ver com uma cultura que existe ao longo de muito tempo e eu acho que essa é a condição mais importante de sucesso que se conseguiu cá e essa cultura tem que ver com a cooperação intensa com a autarquia que o resto já tem duas décadas e isso é absolutamente determinante sobretudo permitiu uma grande coerência no desenvolvimento de todas as medidas de intervenção a voz era única na comunicação que se fazia para as pessoas pelas várias entidades e portanto havia um acerto de todas as estratégias e nunca havia grandes dúvidas por parte dos cidadãos de resto de resto nós tivemos aqui várias vários episódios e eu eu permitia-me destacar enfim destacar um deles que tem a ver com vários dos que estão aqui presentes a começar pelo doutor Pedro Ramos e pelo doutor Luísa Salgueira que foi a criação a primeira vez que aconteceu um curso internacional de preparação para a resposta a grandes catástrofes ainda que não estivéssemos considerados o cenário da pandemia e que foi um curso de medical response do Major Incidents cujo grupo dinamizador e representante em Portugal é da Madeira portanto a Madeira tem um know-all em termos de resposta às circunstâncias destas absolutamente invejável e isso devia ser utilizado muito mais vezes bem sei que o doutor Pedro Ramos fica aflito quando eu digo isto porque depois não há tempo para fazer tantos tantos cursos e tantas coisas estamos a preparar uma cimeira das regiões da saúde na Madeira isso ótimo e de facto esse curso permitiu a participação de todos os envolvidos eventualmente numa situação destas desde a proteção civil militares todos os profissionais da ULS das mais variadas áreas e portanto toda a gente percebeu que em circunstâncias excepcionais é preciso definir ou redefinir prioridades e cada um tomar conta do papel que lhe for atribuído em função disso isso veio à memória de muitos quando se iniciou aqui o plano de resposta para esta para esta pandemia que teve que ver com um grande número de modificações naquilo que é a organização e a resposta da ULS nos seus variados níveis de prestação de cuidados e de facto aqui a convergência foi muito significativa e permitiu coisas absolutamente extraordinárias que de resto essa unidade de cuidados intensivos é um excelente exemplo e aconteceu muito mais com a dinâmica e a colaboração da autarquia do que até propriamente da ULS que fez sentir sobretudo a necessidade e a doutora Luís em relação em relação àquilo que ia sendo definido pelas diferentes entidades oficiais nacionais porque foi um verdadeiro teste durante algum tempo e sobre a ausência de conversa digamos assim entre as diferentes plataformas porque nada comunicava com quase nada e isso foi muito difícil porque tínhamos que fazer estatísticas diariamente de múltiplas coisas ou melhor das mesmas coisas para múltiplas entidades e era absolutamente incrível como é que se tinha que fazer isso e isso acho que é um bom desafio para o Luís Guedes Pinheiro e para os SPMS e para todos que é de termos aqui mais melhor comunicação entre todas estas áreas relacionadas com isto e esquecemos algumas dificuldades do resto marcou muito sucesso nesta resposta a antecipação como muito bem referia também o doutor Pedro Ramos a antecipação da resposta e alguma preparação que fizemos e fomos antecipando muitas coisas aquilo que vieram a ser normas da DGS inclusivamente no uso de máscaras e de várias outras intervenções como testes de Covid à entrada de qualquer pessoa que viesse fazer qualquer procedimento ou internamento na ULS etc etc e isso de facto como a doutora Luísa Salgueiro disse nós fizemos muitos milhares de testes só na ULS só o laboratório da ULS fez mais de 10 mil testes e portanto isso já é muito mais que 5% da população de maduzinhos só o nosso laboratório do hospital Pedro Espanha portanto não fazemos os testes do drive-thru nem da unidade móvel isso era com outras entidades e portanto isso foi muito importante nós só em termos de profissionais que tiveram afetados temos mais do dobro de pessoas Covid positivas que houve na Madeira só de profissionais o que foi também um embate muito significativo no sentido de depois apoiar todas estas pessoas que também estavam infetadas muito assustadas e preocupadas e portanto esta 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 convergência de todas as entidades e a implicação de todas as entidades e a definição de um conjunto de intervenções altamente coerente e revistas só em circunstâncias absolutamente essenciais para não haver proliferação de normas diariamente ou até semanalmente e as pessoas já não sabiam exatamente quais eram as normas em uso nós simplificámos isso fomos bastante radicais no início a partir da primeira semana da semana que começou em 16 de março ninguém entrava em nenhuma unidade da ULS que não usasse máscara portanto profissionais utentes visitas que de resto rapidamente suspenderam ninguém entrava sem uso desse mecanismo de contenção o que foi um estresse acrescido porque nesta altura estamos a falar numa altura em que a máscara era uma falsa segurança para algumas entidades e em que havia graves dificuldades em termos de disponibilização dos meios e essa e outras intervenções que foram poucas como contas praticamente por os dedos a mão foram essenciais e ainda se mantêm e eu acho que essas foram muito integradas muito integradas com todos os intervenientes e ainda se mantêm isso foi muito importante porque criou uma ideia de segurança às pessoas que se manteve tanto no tempo que realmente só pode ser segura e muito importante de resto fizemos aqui depois na região e também foi e formos nós nós vários várias das entidades a assumir isso na região que também ficou um pouco para mais que matozinhos e isso a unidade de cargos intensivos também como foi referido responde a mais do que matozinhos e estabelecemos um protocolo de cooperação com o centro oficial da Pau-Barrasim Vila do Conde que de resto nos referencia muitos doentes e que com quem definimos não haver um hospital Covid e outro não Covid porque percebemos que não fazia sentido mas definimos que ficávamos nós com todos os doentes de maior complexidade Covid ou não e a Pau-Barrasim Vila do Conde com todos os doentes de menor complexidade mesmo em muitas circunstâncias cidadãos de matozinhos e isso permitiu-nos dar resposta a cabal a todas as necessidades e provavelmente iniciar aqui ou dar mais uns passos num modelo colaborativo que já existia e que se tornou ainda muito mais viável e muito mais estimulante para as instituições e isso acho que foi a grande lição que se pode tirar disso é que ninguém consegue ter sucesso sozinho fantástico foi usar tudo aquilo que se treinou e aprendeu estes anos todos para aplicar rapidamente num cenário completamente novo fantástico muito obrigado a pessoa estava a gomos e last but not least nessa ronda de comentários estou por a senhora Oliveira a RS do Norte no início estava sobre o olho da cão agora parece ter uma situação mais controlada e será que é devida esta colaboração? tem que tirar o músico tem que estar eu começaria a minha intervenção por cumprimentar todos os presentes de uma forma especial a doutora Luísa Salgueiro nossa autarca aqui da região e além disso uma estimada amiga também o doutor Pedro Ramos secretário regional dos assuntos sociais do governo da Madeira o Luís Góes o professor Taveira Gomes presidente da ULIS e também o doutor Domingos Pereira e naturalmente o Paulo Munes da Abreu a quem agradeço o convite eu começava justamente por aí nós como sabem fomos a região que inicialmente foi mais afetada e foi aquela que correu o risco de sofrer um crescimento exponencial que era aquilo que era mais temido na fase de contenção da epidemia e de facto nós conseguimos inverter esse rumo e os municípios tiveram um papel determinante aliás os municípios têm tido um papel determinante também nos resultados de saúde que têm sido conseguidos na região de saúde do norte existe um histórico muito significativo mesmo antes dos movimentos de descentralização que agora têm que já ganharam força de lei mas que têm vindo a ganhar também um forte empowerment em toda a opinião pública e política nos últimos tempos essas experiências já existiam e têm existido ao longo da história da região de saúde do norte com os municípios a colaborarem não só em programas de saúde mas até mesmo em investimentos e a darem pareceres e a própria RS a tentar articular-se com eles no planeamento dos equipamentos e dos programas de saúde no caso de Matosinhos que dizer de facto é exemplar aliás eu felicito não só a doutora Luísa Saldeiro com o seu secretário regional pelas suas intervenções e pelo que nos permitem confirmar e descrever com as suas intervenções não conheço tão bem o trabalho da Madeira mas tem bons resultados que falam por si mas conheço mais de perto o trabalho de Matosinhos e é efetivamente como diz a senhora presidente da Câmara na verdade Matosinhos antes da epidemia e em termos de colaboração com a saúde é um exemplo a Matosinhos participa e colabora no desenho de políticas tem o seu plano municipal de saúde aprovado participa nos órgãos de governação da unidade que lhes presta cuidados no caso é o LIS de Matosinhos e aqui também uma palavra de apreço para o LIS de Matosinhos e para o trabalho que tem realizado de facto o LIS de Matosinhos é um exemplo porque muitas vezes procura atribuir ao seu grau de maturidade na integração de cuidados ao facto de ter sido a primeira mas não é só não é só essa a realidade a verdade é que a integração orgânica na gestão dos cuidados de saúde primário com os cuidados de saúde agudos foi apenas o contexto que lhes permitiram avançar e não ficar não permanecerem estáticos e avançaram para a integração clínica para a integração assistencial para a integração da informação e é daí que resultam efetivamente ganhos em saúde de todo o modo no que diz respeito à autarquia de Matosinhos a autarquia de Matosinhos foi como as outras autarquias do norte do país teve um papel chave nós no início tivemos uma intervenção no início e durante o processo mas sobretudo no início uma intervenção muito abnegada de todo o nosso departamento de saúde pública que fez a investigação epidemiológica de todos os casos e contactos e mapeamento desses mesmos casos de todas as situações que se verificaram até à fase de contenção depois na fase de contenção e um pouco antes todas as nossas unidades de saúde e profissionais de saúde fizeram um esforço tremendo para conseguir atender todos os doentes suspeitos e confirmados e outros em situação que careciam de atendimento nessa altura mas havia depois todo um trabalho que era preciso fazer ao nível da comunidade e que só se conseguiria e que só se consegue fazer com a intervenção dos municípios aliás um dos racionais da intervenção e colaboração com os municípios é justamente a ideia de que eles possuem pela sua proximidade uma capilaridade que lhes confere maior eficiência melhor conhecimento e maior celeridade na tomada de decisões ao serviço dos municípios a senhora presidente de câmara na sua descrição deu um conjunto de exemplos que no fundo foram transversais a todo o norte e daí eu destacar agora o papel dos municípios porque foram eles que connosco nos permitiram garantir uma mensagem unívoca foram eles que garantiram a identificação de populações vulneráveis de minorias étnicas de populações de populações sem abrigo de idosos em situação de carência que são fundamentais para conter depois no esforço de contenção existe depois um trabalho muito laborioso que é necessário fazer de acompanhamento de todas essas bolsas proporcionais porque é nesse contexto que podem surgir os focos e despertar novos ciclos de transmissão na comunidade e é isso que tem sido feito aliás nós também aqui na região norte a RS reúne semanalmente com todas as comunidades internos municipais e partilhando informação colhendo informação recebendo informação sobre quais são os problemas que estão a sentir no terreno procurando sinalizar à tutela e a todos os poderes públicos cuja resolução dos problemas está ao alcance essas situações de maior dificuldade e tem sido esse trabalho colaborativo mas também com as grandes superfícies com os lares com a restauração com os transportes públicos que tem tornado possível que nós mantenhamos depois de termos conseguido achatar a curva este nível de prevalência que agora resulta também em grande medida do contacto que mantemos com outras regiões e com outros países e que é um pouco inevitável mas de facto isso só foi possível muito graças à intervenção dos municípios que não só levaram a cabo esse trabalho como chegaram muito para além do seu dever e como aqui foi sinalizado chegaram até a financiar respostas ou investimentos em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e a espontaneamente montarem as respostas para separação de doentes covid e doentes não covid quando assim que não tivessem retaguarda social ou até mesmo outras respostas para altas hospitalares mas que necessitassem para altas que necessitassem de apoio hospitalar e que pudessem ser levadas a cabo em outras instalações menos diferenciadas e porventura mais seguras e isso veio inclusivamente a obter cobertura de um despacho tutelar que veio estabelecer e veio conferir aos senhores presidentes da Câmara a responsabilidade de organizarem os recursos existentes nos seus territórios para estas finalidades porque na verdade são eles que melhor conhecem os territórios eu apenas posso destacar e enaltecer o trabalho que foi feito também pelos municípios juntamente com os profissionais de saúde porque foi de facto esse princípio de uma resposta comunitária holística de todos os stakeholders de todos os parceiros que permitiu pelo menos aqui na região norte que nós conseguíssemos inverter o caminho que estávamos a seguir inicialmente Fantástico doutor Bolsonaro Oliveira por esse seu testemunho já estamos no final da hora doutora Carla Gonçalves Pereira é adequado os instrumentos financeiros que estão agora previstos para apoiar os municípios não só nesse trabalho de continuidade mas também na recuperação como especialista de fundos comunitários ficava agora a abertura da ronda de intervenção final e depois últimas palavras do doutor Pedro e da doutora Luísa Alguém Obrigada está a ser feito um esforço grande quer por parte do nosso país ainda a recuperar financiamentos do Portugal 2020 quer por parte da Europa em estabelecer de facto um plano para a Europa em termos de restabelecer a economia e restabelecer a normalidade alguns dados comentava aqui convosco ou seja esta situação até agora em termos apuradas pela União Europeia no âmbito do semestre europeu portanto agora recentemente o relatório diz que Portugal investiu nesta pandemia Covid cerca de 2,5% do seu PIB o que representa de facto montantes bastante importantes nestas três áreas que ouvimos também aqui as várias entidades que conversarem portanto no suporte às empresas no layoff também em suporte às empresas e ao emprego na saúde e no material de proteção como sabemos o nosso Portugal 2020 portanto os fundos comunitários que nos foram atribuídos e ainda não gastos estavam numa execução ainda relativamente pouco significativa ou seja por volta dos 50 40 a 50% conforme os vários programas regionais aliás devemos dizer que o programa regional da Madeira é diria assim o que mais destaca porque tinha uma execução a nível de 57% enquanto o programa do Norte por exemplo tinha só uma execução de 32% o que é que se fez? Se fez-se uma reprogramação financeira e neste momento estão disponibilizados para as autarquias 350 milhões de euros ainda do Portugal 2020 estes 350 milhões de euros deverão ser aplicados nas áreas prioritárias da educação da regeneração urbana e saúde e dinamização da economia local portanto são muito boas notícias no fundo para as autarquias agora a questão a questão e eu gostava aqui de cruzar um bocadinho com a descentralização de competências que me parece interessante para o futuro mesmo em termos de fundos comunitários porque como sabemos os fundos comunitários cada vez são mais distribuídos em termos parcelares para cada uma das regiões e portanto parece muito interessante abordar esta vertente para o futuro sob a perspectiva de descentralização neste momento há 29 municípios que aprovaram esta descentralização e o orçamento que está vinculado a esta descentralização de competências estamos só a falar municípios de saúde porque há outras competências que os municípios vão integrar são 93 milhões de euros portanto comparando com os 350 disponíveis é de facto uma margem muito significativa de investimento possível devo-vos dizer que em termos do pacote europeu de financiamento ele neste momento está em termos do pacote de recuperação Covid são 750 mil milhões de euros que depois são reforçados com o próximo quadro comunitário que vai de 21 a 27 com mil e cem mil milhões de euros isto são grandes números pouco ou nada diria assim nos ajudam mas ajudam-nos eventualmente nas verificações daquilo que são as prioridades de investimento este pacote em concreto que ainda visa recuperar a economia europeia por força da pandemia ele prevê 80% de investimento público ou seja de reformas estruturais em termos de investimento público o que a mim me parece aqui a segunda boa notícia da questão de números e fundos comunitários novamente há aqui uma grande importância dada à proteção e à saúde para prevenir eventuais outros desafios de resposta à crise e à resiliência em termos de choques também futuros podem não ser pandemias podem ser outros mas também 9,4 mil milhões de euros só para um programa de saúde de resposta à crise que me parece que também não podemos aqui confundir números ou seja uma coisa é o investimento em saúde em resposta a estes constrangimentos outra coisa é o investimento de saúde tradicional e até em cuidados de saúde primários neste caso da descentralização das competências portanto parece-me ser em desafios muito interessantes havia aqui uma grande dúvida no país sobre como é que as autarquias iriam articular com a saúde em termos gerais está respondido quer dizer a pandemia do Covid respondeu perfeitamente que é possível esta articulação até ser até feita em termos de expectativa de maior integração do que aquilo que se previa e este caso seja com hospitais ou mesmo com unidades de saúde locais ou mesmo com diretamente os diversos aces através das ARS portanto isso está perfeitamente comprovado agora o que é muito importante nesta fase de preparação dos fundos é começarmos a preparar os projetos para que logo que o dinheiro esteja disponibilizado a Portugal quer neste caso dos 350 milhões para as autarquias quer no caso dos fundos europeus estejamos prontos para fazer projetos e aí naturalmente o importante é integrarmos agora os planos municipais de saúde integrarmos as estratégias todas nestes planos municipais vermos de facto esta estratégia hospitalar cuidados de saúde continuados e ainda primários saúde primários e ainda as estratégias da ARS para podermos dar este passo que é um passo de facto importante para cuidar dos utentes com um nível de proximidade bastante favorável e em benefício dos nossos utentes aqui também não queria deixar de dizer que estão investimentos tecnológicos de relevante importância portanto darmos primazia à telesaúde é de facto uma das áreas que no contexto europeu é bastante premente por isso há uma digital Europe definida para este apoio e portanto não podemos deixar de estruturar esta nova oferta de cuidados de saúde no território nas comunidades com o contexto das smart cities com o contexto da smart health e eventualmente com estratégias de inovação que nos continuam a surpreender também a todos muito obrigada é verdade Carla muito obrigada e Portugal passou ao ranking do país da liga dos países mais inovadores portanto isso também é um dado importante que temos aqui pode ser que depois da tempestade chegue a bonança a doutora Luísa Salgueira entreveja-se ao final e depois gostaria também a doutora Pedro Ramos com o momento desse afinal já passámos um pouco a hora peço desculpa aos nossos participantes que pacientemente esperam mas acho que tem sido bastante rico e enriquecedor este debate doutora Luísa Salgueira palavra de esperança muito obrigada gostava só de dar aqui destaque a algo que já se falou inclusive o professor doutora Taveira Gomes e doutor Ponciano que também cumprimento pela importância que os planos municipais de saúde tiveram nesta crise e que poderão ter nas estratégias futuras o plano municipal que começa por fazer um diagnóstico e uma caracterização muito rigorosa de toda a população dos meios das nossas prioridades e portanto nos permitirá nesta fase agora de continuidade do trabalho e da resposta mais reforçada à população ter ali um instrumento base com as atribuições de cada instituição com os meios de que cada instituição dispõe e das principais das características e das principais necessidades que o território apresenta portanto é um instrumento central para nós continuarmos este trabalho de reforço e não só respondermos aos problemas que vieram agora com o SARS-CoV mas também com as principais doenças que nós já tínhamos e problemas que já tínhamos identificado e sobretudo de uma política de prevenção na saúde que é importante que os municípios possam desenvolver nós não nos podemos focar apenas na resposta às crises que nos vão surgindo mas sobretudo continuar a ter um planeamento um urbanismo uma política desportiva que reforce as questões dos hábitos alimentares que reforce a resistência da população e não apenas este foi um momento crítico mas nós temos de retomar a centralidade das nossas políticas de saúde que tem a ver sobretudo com a prevenção e é essa mensagem que eu creio que é também de esperança saber que estamos a trabalhar designadamente na rede das cidades saudáveis na rede das cidades amigas do envelhecimento e que creio que farão a diferença no futuro em Portugal para que mais uma vez os municípios estejam em condições de satisfazer as necessidades da população quer num momento crítico quer na gestão mais regular digamos fico muito satisfeita por ver que a forma como sobretudo uma palavra final temos estado a falar das autarquias mas também é um orgulho e um motivo de satisfação vermos como o nosso serviço público de saúde o Serviço Nacional de Saúde uma das marcas da nossa democracia mais uma vez foi decisivo para que Portugal possa ser um exemplo de sucesso tem sido esperemos que continue a ser os meus parabéns aos profissionais e quem dirige as políticas que faz com que o nosso SNS continue a ser uma das nossas marcas principais de parte das autarquias o nosso trabalho é complementar o que o nosso SNS tem feito e creio que nesta visão de complementaridade Portugal continuará a ter razões para encarar com otimismo estas crises Muito obrigada doutor Luísa Salgueira palavra de otimismo Sr. Pedro Câmara Ramos depois da tempestade virá a abonança? Naturalmente que sim professor mais de uma vez muito obrigado por este convite gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer as palavras do professor António Taveira acerca de facto da importância que a Madeira teve mas que já não é só a Madeira neste momento é a Madeira os Açores e o próprio continente os cursos de resposta a catástrofe a situações de exceção nós já formamos 1.500 profissionais e portanto isto engloba profissionais da Madeira dos Açores e do continente e é uma família que se chama a família do Medical Response do Major Incident de Portugal gostaria de dizer que temos de pensar em esperança porque nós sabemos o que fazemos nós temos profissionais a doutora Luísa Salgueiro já salientou de facto o papel importante que a saúde continua a ter não só no dia a dia mas também nestas situações de exceção e nós vamos aprendendo sempre algo como tudo aquilo que nos vai surgindo e de facto esta não vai ser nem a primeira nem a última pandemia que o mundo vai enfrentar e é preciso ver que com todo o desenvolvimento tecnológico com toda esta globalização com toda esta partilha de conhecimentos o que é certo é que basta um pequeno vírus para nós nem o vemos só para vermos temos que o desenho microscópio mas que nos põe todos em casa e eu queria deixar uma mensagem que para a resposta a estas situações é necessário antecipação é necessário prevenção e é necessário haver um plano e esse plano foi algo que nós tivemos obrigatoriedade de desenvolver após as inundações de 2010 e só apareceu em 2014 o plano regional de emergência da proteção seguida da região de Alamadeira mas faltava esta componente da doença emergente infectocontagiosa é com os outros planos que permite resposta ao trauma em que o saúde tem sempre um papel preponderante este plano de resposta para as doenças emergentes infectocontagiosas é preciso ver que a saúde e os profissionais de saúde podem ser atingidos e podem colapsar e então não temos resposta nenhuma e é preciso de facto antever e de facto prevenir todas estas situações porque para responder bem à Covid e para continuar a responder bem à Covid os profissionais de saúde têm de estar protegidos para poderem desempenhar o seu papel esta é uma das situações em que quando uma ameaça terrorista nós temos de dar resposta mas se a bomba cair dentro do hospital nós temos de pensar num plano B porque esse hospital já não vai dar resposta portanto nós temos de pensar perante as situações de exceção felizmente temos seguido os exemplos que têm aparecido em todo o mundo e se calhar também agora uma palavra para o professor António Taveira dizer-lhe só que de facto esta experiência que todos os países estão a ter com a resposta à Covid já está a ser objeto de estudo por parte dos órgãos internacionais e neste caso do professor Stanley e o próximo MRMI terá esta componente de resposta a uma situação infecta-contagiosa como é que se prepara os cuidados de saúde primários os cuidados hospitalares o bloco operatório os cuidados intensivos o banho de sangue são tudo situações que são novas perante esta catástrofe que nós estamos a enfrentar neste momento mas o Serviço Nacional de Saúde tem bons profissionais respondeu houve infelizmente situações em que tiveram que de facto também contrair a doença e tivemos muitos profissionais de facto infectados nós também tivemos alguns não infectados mas tiveram a fazer quarentena por contactos feitos mais próximos mas nós temos que aprender sempre com estas experiências e com estas situações três palavras é antecipação prevenção e existência de plano que deve ser do conhecimento de todos e que deve ser um plano que possa ser desdobrável em termos institucionais em termos territoriais consoante a necessidade da dimensão que estamos a enfrentar muito obrigado Paulo sem dúvida muito obrigado a todos e sem mais eu dava por terminada esta sessão agradecendo imenso as vossas presenças contributos e participações algumas questões do chat que ficaram por responder o adantado agora obriga-nos a terminar a sessão vamos continuando com estas iniciativas ao longo do ano até 28, 29 e 30 de outubro evento presencial do El Data Forum onde espero poder contar com todos vós presencialmente sem mais muito obrigado a todos eu vou separar aqui a transmissão do Facebook Live especially ao meu coach e quem quiser ficar um bocadinho mais podemos continuar como chamamos na gíria o soft ending ou seja não vou desligar esta fala até as pessoas puderem se despedir tranquilamente eu queria era pedir ao meu coach para terminar a transmissão do Live Facebook se eu puder fazer essa paragem obrigado a todos obrigado